Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nesse vídeo nós vamos aprender a criar um passeio virtual utilizando o programa Autodesk 3ds Max. A nossa intenção para essa videoaula é criar essa nave aqui, no caso já está pronta, mas você pode fazer qualquer outra nave ou um objeto simples e pode também, caso você queira, baixar essa mesma nave que nós já criamos com base em uma referência, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A intenção dessa videoaula é fazer com que essa nave percorra uma espécie de um túnel de pedra ou um túnel de terra e faça ali umas manobras dentro desse túnel, como se ela estivesse virando para a direita, para a esquerda, enfim, manobrando. Além disso, nós vamos ver um pouquinho sobre luzes, sobre câmeras, movimentação e animação e vários outros assuntos importantes aqui durante essa videoaula. Antes de começarmos, eu quero convidar você a participar do nosso canal clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Quero pedir também que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar-nos a alcançar mais inscritos e em contrapartida nós vamos sempre publicar mais estudos completos como este para vocês, tá bom? Então vamos lá! Como eu já falei, o arquivo está disponível lá no nosso site. É só você ir lá e baixar se você quiser usar a mesma nave. Aqui abaixo eu deixei o navegador aberto e eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma pesquisa simples com o termo naves. Encontrei algumas naves aqui e após fazer uma pesquisa, eu decidi que eu faria uma nave mais ou menos naquele formato. Então eu até peguei essa nave aqui do Star Wars e fiz ali uma coisa mais ou menos parecida só para a gente poder usar como base, tá bom? Bem, além disso eu também separei um vídeo aqui no próprio YouTube mostrando para vocês uma espécie de uma viagem dentro de um túnel e eu quero fazer um túnel semelhante a este. Então eu quero essas pedras na parede, eu quero esse efeito de escuridão no fim do túnel como se o túnel estivesse sempre ali aos poucos sendo iluminado pela nossa nave e assim por diante. Olha que legal essa referência aqui para a gente poder ter uma noção de como vai ficar o resultado. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar a câmera e a luz lá na nossa nave espacial. Lembrando que eu utilizo o renderizador V-Ray, mas você pode utilizar qualquer renderizador para esse projeto, tá bom? Mesma coisa aí nos demais renderizadores, é só criar a câmera e a luz. Bom, para esse projeto aqui eu vou começar criando uma dame. Então vamos vir aqui no nosso painel Create, Helper e eu vou criar uma dame simples no tipo Box. Vamos alinhar essa dame utilizando a ferramenta Align, vou alinhar X, Y e Z centro com centro. E como vocês podem notar aí a dame já está perfeitamente alinhada à nossa nave. Vou deixar um pouquinho mais abaixo para ficar melhor aqui na navegação. E agora eu vou linkar essa nossa nave à dame. Então vamos aqui em Select and Link para isso e vamos linkar. Daniel, para que eu estou linkando? O link serve para que a nave trave juntamente a nossa dame, porém a nave ainda pode ser movimentada caso eu queira aqui, tá bom? Então vamos movimentar sempre aqui a nossa animação através da dame. O próximo passo então é criar a câmera. Para poder criar a câmera vamos pressionar o botão F de vista front e eu vou criar uma câmera aqui na vista front. Vamos aqui no painel Create, Câmera e selecionamos uma câmera Free para começar. Então cliquei aqui e vejo que a câmera foi criada. Agora vamos lá na perspectiva. Vou rotacionar essa câmera um total de 180 graus. Então rotacionei. Fazemos novamente o mesmo alinhamento que fizemos com a dame, porém sem aqui a orientação marcada. No meu caso já estava marcada. E vamos puxar para trás aqui para que eu possa visualizar a nossa nave. Com essa câmera aqui na nossa cena vamos pressionar o botão C do teclado e nós já vamos visualizar diretamente na câmera. O botão P vai voltar para a perspectiva, o botão C vai mudar para a câmera, tá? Então a partir de agora eu vou presumir aí que vocês já entenderam, tá bom? Bem, voltando para a perspectiva, o que eu tenho que fazer agora é linkar essa câmera lá no nosso objeto. Antes de linkar, vamos vir aqui na propriedade dessa câmera e eu vou ativar o Target ou o alvo dessa câmera. Então eu vou trocar aqui a câmera Free para Target e a partir de agora o nosso alvo, que é o apontamento da câmera, vai sempre dizer para onde a câmera deve olhar. E ao mesmo ponto aqui, se eu movimentar a câmera, ela sempre vai olhar para o alvo. Vou pegar esse alvo aqui e vou fazer um Select and Link nele lá na nossa dame e vou fazer o mesmo com a câmera. Vamos fazer um Select and Link lá na nossa dame e a partir desse momento o nosso avião, ou a dame no caso, com a aeronave vai controlar a nossa câmera, tá? Vamos posicionar o Target aqui, o alvo dentro da nossa dame e mais uma vez eu faço aqui o teste para vocês verem que a câmera está seguindo perfeitamente. Agora eu vou fazer uma animação básica aqui, vamos trabalhar na nossa timeline. Vou fazer aqui um End Time de 30, para trabalhar somente com 30 frames. E agora eu vou fazer uma movimentação qualquer nesse objeto. Então vamos posicionar aqui até o frame de número 9, vou movimentar aqui para o alto e vou rotacionar como se estivesse já sobrevoando a nave, né? Depois vou movimentar para a esquerda, movimentamos aqui para o outro lado e depois eu copio o keyframe de número 0 lá para o frame 30. Isso aqui vai criar uma animação rápida para a gente, tá? Observando essa animação, eu vou perceber que a câmera está muito dura, está muito rígida. E eu queria fazer um efeito como se fosse uma nave seguindo a nossa nave. Então eu queria fazer um efeito de perseguição. Por isso a câmera não pode ficar tão dura, eu preciso que a câmera se movimente suavemente, tá? Pensando nisso, eu vou adicionar aqui uma animação nessa câmera, ou um controlador, então seleciono a câmera. Vamos vir aqui no painel Motion, de movimentação, selecionamos a posição da câmera, eu quero que ela mude a posição, não quero que ela mude o roll e nem o escalonamento, o tamanho. Então vamos lá em Position, vamos clicar no botão Assign Control e aqui eu vou adicionar um controlador. Eu posso trabalhar, por exemplo, com o Bezier, que é um controlador que vai deixar as curvas mais suaves, mas eu gosto de trabalhar com a mola, que é chamada de Spring aqui também. Então clicamos em OK e vai abrir essa janelinha aqui pra gente. Observem bem que eu tenho essa janelinha e eu tenho a janelinha aqui do lado também, tá? Então vocês podem utilizar essa janelinha em qualquer painel. Eu gosto de trabalhar sempre com essa janelinha flutuando, eu acredito que seja melhor. Bom, o que o Spring vai fazer com a nossa câmera? Quando eu aplicar a animação na câmera, observem que agora ela tem uma movimentação mais orgânica, ela vai fazer um efeito mais suave. Eu posso trabalhar aqui com a influência desse Spring aumentando o peso, por exemplo, da câmera. Então a massa agora está em 300. Eu vou colocar no dobro aqui em 600, por exemplo. Vejam que agora a câmera tem uma movimentação mais longa. Além disso, eu posso trabalhar a tensão, o dumping, que seria aquele efeito que vai rebater no final. Enfim, eu vou deixar pra que vocês brinquem aí com as opções, mudem os valores, testem, pra poder ver aí qual que é o melhor resultado pra vocês. No nosso caso aqui, eu vou deixar como está aqui no efeito drag em 3, mais ou menos. Vou deixar um valor exato. O valor da tensão vou deixar em 4. E o valor do dumping vou colocar em 1. Então temos esse valor aqui como se fosse um objeto seguindo, tá? Lembrando que esses valores aqui são apenas os valores aproximados. Isso aqui é bom você testar bastante antes de fazer a animação. Bom, nossa animação da câmera já está pronta com a nossa nave também. Agora o que eu quero fazer aqui é apagar essa animação da dame. Então vou tirar aqui as chaves. Beleza? E vamos criar o percurso agora, que será o nosso túnel. Pra poder criar esse túnel, vamos lá na vista top, botão T do teclado. Vamos vir aqui no painel Create, Shape e Line. E eu vou criar um túnel aqui utilizando uma simples linha. Então vejam que nós temos aqui as opções da nossa linha, né? Vamos deixar aqui a Line sobre o nosso percurso. Então vou clicar uma vez. Vamos clicar e arrastar. Aqui nós vamos ter a nossa primeira curva do túnel. Vai fazer aqui uma curva mais fechada. Aqui eu vou fazer outra curva. Fazendo uma espécie aqui de um formato 8. Faço mais uma curva aqui dando uma volta por baixo. E depois essa curva vai finalizar lá no nosso ponto inicial. Então vou finalizar mais ou menos aqui nesse ponto amarelinho. Clicamos em OK. E aqui será o nosso ponto inicial e o ponto final. Nós chamamos de First, né? Que seria o ponto de início. Eu vou transformar esse ponto aqui numa BZE também. Pra que eu possa editar com mais facilidade. E agora vamos transformar essa linha aqui num túnel. Através do Enable em Render e o Enable em Viewport. E veja que ele vai transformar aqui num túnel. Em Thickness nós vamos trabalhar a dimensão desse túnel. Lembrando que a dimensão do túnel não pode ser muito maior que a nave. Mas também não pode ser menor, né? Senão a nave vai ficar encostando nas paredes. Observando aqui o túnel está bem maior. Então vou deixar aqui o tamanho menor do Thickness. Vamos deixar mais ou menos aqui no nosso caso em 1.200. 1.200 eu acho que isso está bom, tá? Aqui no caso da linha também. Vamos desmarcar a opção. Nós temos como trabalhar aqui a interpolação dessa linha. Eu já deixo por padrão em 18. Mas normalmente ela vem em 6. E em 6 nós temos esse efeito aqui que vai quebrar a animação. Então esse efeito aqui na verdade ele deixa a animação toda picada. O que eu vou fazer aqui é aumentar os steps. Vamos colocar em 36. Pra deixar uma linha bem suave, tá? O próximo passo também que eu quero fazer é com que esse túnel não passe dentro dele mesmo. Criando aquele efeito de overlapping, né? Que nós temos aqui no 3D. Então eu quero que o túnel suba e desça em alguns momentos. Pra isso eu vou selecionar aqui somente as linhas. No nosso caso a única linha, né? Vamos vir aqui no nosso painel Modify List. Música 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 Música